E aí pessoal, aqui é o Jonathan novamente, trazendo aqui mais uma informação de aventura de Yu-Gi-Oh! Duel Links, excelente. Pessoal, eu já fiz aqui um total de 215.300 pontos do evento dos irmãos Paradox. Então, a gente desbloqueou ele porque precisa de 180 mil pontos e a gente ultrapassou isso. E agora a gente desbloqueou e eu vou mostrar isso agora. Ganhamos a carta do Guardião dos Portões. E agora, Irmãos Paradox, desbloqueado. Eu não tinha esses Irmãos Paradox porque, pessoal, comecei a jogar no mês de junho e aí eu ainda não tinha eles. Mas agora eu tenho esses Irmãos Paradox. Olha que fantástico isso. E aí E aí E aí Os Irmãos Paradox e o deck dos Irmãos Paradox. Já podem ser usados. Guardião do Portão pode ser invocado usando a habilidade dos Irmãos Paradox. Vamos conferir o deck dos Irmãos Paradox. Vamos conferir o deck dos Irmãos Paradox. Vamos conferir o deck dos Irmãos Paradox. Ele está aqui. Vamos conferir o deck dos Irmãos Paradox. Um Então, essas cartas aqui todas são fracas. São cartinhas que vem para todos os personagens que a gente desbloqueia de evento. E até os padrões também. Mas sempre vem uma carta muito boa, como esta primeira aqui. Guardião do Portão. 3.750 pontos. Este é o deck. Este é o deck. É o deck inicial dos Irmãos Paradox. E depois a gente vai e monta o deck do jeito conforme o nosso gosto. Então, este é o deck dos Irmãos Paradox. Está aqui. Agora eu já tenho os Irmãos Paradox. Vocês também vão conseguir eles também. Vamos ver. Pessoal, obrigado pela atenção. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Obrigado. Até mais. Fui.